CAPÍTULO SEIS Depois disto partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tibíriate. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, Duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus, Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase cinco mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que subjaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que subjaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E, quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E, entrando no barco, passaram o mar em direção a Capernaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e, tendo navegado uns vinte e cinco ou trinta estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse, Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado da Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E, achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, Na verdade, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, Na verdade, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, Não é este Jesus, o Filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como nos pode dar esta sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, Na verdade, na verdade vos digo que, Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnão. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, Dura este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, Disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vive e fica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, Porque bem sabia Jesus desde o princípio Quem eram os que não queriam E quem era o que o havia de entregar. E dizia, Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim Se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás E já não andavam com ele. Então Jesus disse aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna E nós temos querido e conhecido que tu és o Cristo, O Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, Não vos escolhi a vós os doze? E um de vós é um diabo? Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, Porque este o havia de entregar, Sendo um dos doze. Sendo um dos doze. Sendo um deles. Obrigado.